E aí seus baloeiros, bem-vindo a mais um vídeo do canal, como vocês viram galera, estamos em um cenário diferente Vocês estão acostumados a ver o Leozão na quadra de dênis, tudo sujo de saiba Mas hoje choveu, eu estou aqui em Americana, minha cidade natal E choveu, eu falei assim, o que eu vou fazer a tarde toda? Vim aqui bater um squash e mostrar a estrutura de uma das academias daqui de Americana Academia que eu conheço de longa data, eu já treinei aqui no Raquettes Club dos 16 aos 18 anos Depois eu saio para fora para treinar, mas tenho um carinho grande pelo pessoal aqui, o Rogério, o Flavinho, o pessoal Eu vou deixar algumas imagens daqui da Academia para você, tem uma estrutura bem legal 20 tênis agora, né? Tá falando aqui? Exatamente, duas de tênis, duas pá de squash E a gente vai apresentar aqui os proprietários da academia, o Flávio Feitosa Tudo bem Flavinho? Tudo bom, prazer né, eu recebê-lo aqui Esse é o squash Exatamente, o Flavinho é o professor de tênis squash aqui E vira e mexe quando chove, eu estou aqui em Americana Eu ligo, Flavinho, vamos ferrar o fogo em squash, vamos recolher Ele é competitivo também, então a gente tira uns arranca-rabo aqui no squash E o squash é um esporte muito legal Eu conheci quando eu treinei na antiga Raquettes Club, que era lá na outra sede E peguei paixão pelo esporte, muito gostoso, ajuda bastante no tênis, né? E eu queria também, Flavinho, que você contasse um pouquinho, além de falar as regras Que em breve eu vou explicar para a galera Eu queria que você contasse um pouquinho no que o squash pode somar para o tênis e para a galera do tênis do canal Perfeito, inclusive você jogou também no squash? Jogou, já jogou, já jogou, já jogou Tem provavelmente, tem provavelmente É, o squash é tenista, quem joga tênis normalmente entra na troca do squash e se vira Então já é uma grande vantagem para quem joga tênis Como o dão falou, é uma ótima alternativa para tênis do dia de chuva, né? Portinho doador fechado e tem o público do squash, né? E nós temos isso, levamos alguma vantagem no voleio, né? Pessoal do squash, deixa a bola mais 4 litros no fundo e tal Em resumo, o squash, nós temos aqui, ó, virando a parede frontal Como se fosse a quadra adversária, ou seja, a bola tem que bater na parede frontal As paredes laterais e o vidro na parte de trás são lindos Ou seja, eu posso usá-las para fazer tabela, usá-las para jogar A bola pode dar um kick só ou eu posso colhear também E o jogo consiste em fazer o adversário, não deixar o adversário golpear a bola Ou que ele contém acima das linhas laterais e frontal Ou abaixo da última linha, ali Pegou nessa lada aqui, nessa parte de baixo, na testa do raquete O afalado também pegou aí, já perdeu o ponto automaticamente E também o saque, uma coisa bem interessante Tem que sacar com um dos pés dentro do esquadrado aqui Pelo menos um dos pés Pelo menos um dos pés por cima da linha do meio lá e sempre cruzado Cruzado e passar aqui parecido com o tempo dentro do roteiro, né? Muito parecido É um sport que sobre benefícios para tênis, para tênis, para tênis Um dos pés por cima de pernas, muito boa, muito importante Um esporte muito interessante, né? Porque você tem o ponto da mão, um dos pés, um dos pés A questão do condicionalmente físico, né? Um esporte de alta queima calórica, um esporte fácil de aprendizado, muito gostoso E realmente, como eu disse, uma ótima alternativa para a tênis, para o dia de chuva E para o mundo em geral, que é esporte com o queima calórica Exatamente, eu usei muito o special de preparação física, né? Sempre chovia, a gente ia ir para a parte de preparação física Confesso que faz um tempo que eu não jogo, a última vez foi com o Flavinho aqui Mas a gente vai, um pau aqui, vamos jogar a Vera A gente vai pegar algumas imagens aquecendo aqui, você vai passar um aquecimentozinho para a gente E a gente vai fazer, Flavinho, vamos fazer um joguinho, já que você não vai dar aula hoje Vamos fazer uma melhor dos sete que é aqui no turninho Como é que é a melhor dos sete? Normalmente o turninho é, o jogo é até três pontos Além dos turninhos, os turninhos são 5 sets Os turninhos profissionais que precisam de sete, né? E algumas etapas, os turninhos são 9, igual às vezes na primeira fase, a melhor dos sete Será que é a melhor dos sete? Como é que nós é, Flav? Vamos fazer uma melhor dos sete E ela vai filmar aqui Vamos filmar aqui então Vamos ter um desafio, melhor dos sete, quem tiver quatro games, primeiro de onze, ganha E desafio, vamos fazer até a extreçãozinha no final do... Perfeito Então é uma forte braço, tá show? Aguenta A gente compra aqui Bora, então, confere aí galera E também, antes de começar aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Pede para a galera se inscrever no canal, Flavinho, os amigos do mundo Eu sou um assinante do canal bastante tempo, vejo sempre o vídeo do Zoró E agora estou participando Com os alunos da TV, conhecerem Verem a aula da primeira aula, o Zoró Cuidado, cuidado, o Zoró não é tão cego assim Então enfim, se inscreve aqui no canal, deixa o like E aguarde para você ver essa palhaçada aqui E no final a gente vai ver quem foi o ganhador e quem foi o vendedor Bora lá Flavinho Flavinho, seguinte Você não está pronto para ser youtuber, irmão Você só esqueceu de falar como segura a raquete Como que é no squash? Ensina para a galera Isso da raquete também, né? Acho legal, a raquete de squash, desculpa Ela tem em média 140 gramas Um pouco menos, um pouco mais É empanhadora, banco no tenista Mais próximo do continental E no squash a gente segura tão embaixo quanto no tenista A gente segura um pouco mais acima Mas ó, praticamente uma empanhadora continental Tanto de direita quanto de esquerda, né? Tanto de direita quanto de esquerda Uma variaçãozinha por um lado e por um outro Mas o básico é esse Com o continental você se vira no squash Doação O hart O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. 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 Você tá perdido com o Flávio, velho. Entendeu? Você vai ter que treinar muito, mas eu acho que eu consigo fazer você ganhar dele. É só vir aqui com a gente. Tá afastado, né? Porque o Leozão, né? Porque o Leozão, o Leozão com o squash é pandemia praticamente. Dois anos sem jogar, né? Dois anos sem jogar, né? Não tem, né? Não tem, né? Não tem, né? Não tem, né? Tem as meninos, né? Tem as meninos, né? Tem as meninos, né? Tem as meninas aqui, tem as meninas aqui, você pode conversar com a Isabela, com a Adriana. Homem, né? Homem, né? Homem flexãozinha. Vamos lá, Leozão. Vamos lá, Leozão. Vamos lá. Um, dois, três... Peraí, não tem que abaixar mais? Five, six, seven, eight, nine, ten! Boa! Valeu! Tá bem!